Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Bom meus amigos, o metaverso é um setor que deve se manter em alta em 2022. Dessa forma, vamos a 5 tokens do metaverso com potencial de valorização que custam menos de 10 centavos de dólar. Vamos começar pelo UFO Gaming. Auto-intitulado metaverso Dark, o UFO Gaming é uma plataforma descentralizada de games baseada na blockchain do Ethereum que está construindo um ecossistema multichain para abrigar diversos jogos play-to-earn. Seus desenvolvedores prometem buscar parcerias com empresas de games tradicionais para construir o que foi denominado de UFO Mothership Game Launchpad, algo como nave-mãe UFO para lançamento de games. Nesse metaverso, cada game será como um planeta independente e a compra de terras no formato de NFTs é um elemento central da economia do metaverso Dark. No futuro, esses terrenos poderão ser usados para construir a infraestrutura dos planetas, como lojas virtuais de NFT, galerias de colecionáveis e compra e venda de NFTs nativos dos jogos. O UFO Gaming tem dois diferenciais que justificam o seu crescimento. O primeiro é que o game promete construir um metaverso 3D visualmente mais envolvente do que a maioria dos projetos existentes hoje. E o segundo é a sua arquitetura multichain que promete contemplar jogos de gêneros e estilos variados em outras redes de primeira e segunda camada. O token nativo do UFO Gaming é o UFO e possuir algumas unidades dele é imprescindível para que os jogadores possam interagir com a plataforma. Damos sequência com o Starlink. O Starlink é um metaverso que promete aos seus usuários aventuras individuais ou coletivas pelo cosmos. Através de jogos variados que prometem fazer a ponte entre a indústria de games tradicionais com a tecnologia blockchain e o modelo play-to-earn. Assim como o UFO Gaming, o Starlink é concebido como uma plataforma de lançamento de jogos que vai abrigar um ecossistema completo para os usuários e criadores vivenciarem experiências em jogos. Sua equipe de designers e desenvolvedores reúne profissionais experientes com passagens por estúdios como Disney, Lionsgate, Lucasfilm, Pixar e o grupo Lego. No espaço do jogo será possível visitar planetas, descobrir estações espaciais, construir e incrementar naves espaciais, conquistar e negociar ativos digitais sobre a forma de NFTs. No marketplace do jogo, os usuários poderão vender suas próprias criações, adquirir itens para customizar seus avatares, veículos espaciais e imóveis virtuais. E o mais legal é que os exploradores poderão negociar os tesouros encontrados durante expedições pelo metaverso. O Star L é o token nativo do protocolo e é necessário para intermediar todas as transações realizadas na plataforma. Em terceiro, temos o Rádio Kaka ou Haka. Rádio Kaka combina vários campos de finanças descentralizadas, NFTs e jogos play-to-earn em um metaverso em construção. Seus desenvolvedores são anônimos, mas contam com o apoio do gigante conglomerado de tecnologia chinês, Tencent. Além disso, May Musk, mãe do Elon Musk, lançou uma coleção de NFTs May Musk Mystery Box através da plataforma. Dentro das caixas, o usuário tem acesso a NFTs que desbloqueiam conteúdos no metaverso do jogo, no qual o hacker é utilizado como moeda nativa. Os desenvolvedores do projeto prometem que o universal metaverso será um universo 3D onde os usuários podem adquirir e cultivar terras, construir experiências em suas propriedades e criar ou participar de diversos jogos. DeppCoin. Os desenvolvedores da plataforma afirmam ter criado um sistema para proteger a propriedade intelectual e os direitos autorais dos criadores. O ecossistema da DeppCoin é composto por uma plataforma de jogos e mangás no formato de NFT intitulada Playminin, cujo ideal é jogue sua vida. Um marketplace exclusivo para a negociação dos NFTs usados no Playminin é o Depp, o token de utilidade nativo da plataforma. Em abril deste ano, o DeppCoin contabilizava mais de 1 milhão de usuários registrados, sendo que a maioria deles é originária de países asiáticos, especialmente Indonésia, Vietnã, Filipinas e Taiwan, mercados onde jogos Play2earn são bastante populares. As principais funções do Depp são intermediar as negociações realizadas no marketplace da plataforma, ser utilizada para pagamento de taxas e transações e explorar os recursos de finanças descentralizadas oferecidos pelo protocolo. Por último, temos o Blocktopia ou Block. Blocktopia é um metaverso construído sobre a forma de um arranha-céu de 21 andares em homenagem ao suprimento total de 21 milhões de bitcoins. A proposta dos criadores é que ele se torne um hub de experiências cripto através de ambientes imersivos em 3D e realidade virtual cuja estética remete ao clássico do cinema de ficção científica Blade Runner, o caçador de androids. A moeda nativa da plataforma, o Block, funciona como chave de acesso a esse metaverso futurista. Seus habitantes são conhecidos como Blocktopians, os Blocktopianos serão capazes de gerar receitas por meio da propriedade de imóveis, criação e participação em jogos Play2earn, venda de publicidade, formação de redes de interesse comum e organizações autônomas descentralizadas. Assim como Decentraland ou The Sandbox, a propriedade de espaços virtuais é o motor da economia de Blocktopia. Mais do que simplesmente um jogo, trata-se de um metaverso completo para a socialização. Bom pessoal, apesar da tendência geral de baixa do mercado cripto no final desse ano, aproveitar o momento de baixa para investigar esses tokens e estudar seus casos de usos e verdadeiros potenciais podem gerar oportunidades interessantes de ganhos futuros.